A Jéssica até agora, já é quase meio dia, ela não chega. Ela acha que não tem que fazer almoço, né? Contratei ela, foi pra ficar em casa. Ó, deve ser. Oi, patroa! Oi, finalmente, né? Você acha que você não tá atrasada, não? Ai, só um pouquinho, patroa. Releva isso aí. O ônibus atrasou, eu perdi o ônibus, e aí uma correria, uma loucura, mas eu cheguei, né? Isso que importa. Olha, faz nem uma semana que você foi contratada, você já tá chegando atrasada, e são meio-dia, seu horário é 8 da manhã, minha filha. Acorda mais cedo. Ah, não, patroa, pede um lanche, faz alguma coisa, um delivery aí, não tem que caçar confusão por causa disso, não. Amanhã eu vou chegar mais cedo, tá? Eu vou lá pôr uma roupinha de molho. Tchau, viu? Mas tá folgada mesmo, viu, essa mulher? Não tô acreditando nisso, não. Meio-dia? E eu tenho que pedir lanche ainda pra melhorar. Ô, Jéssica! Cadê essa mulher? Jéssica! Atrasada pra tudo. O que é? Então, é, não vou pedir o lanche não, porque vai demorar demais e eu tenho que sair. Tem como você só fazer aquele pãozinho do dia a dia que eu como cedo, já que você não veio cedo, né? Não teve como eu comer. E outra? Cadê seu avental? Cadê sua toca? É assim que você vem pro serviço? A toca tá lá pra lavar, tá de molho, o avental tá ali. Eu vou pôr, então. Você faz tanta questão. É, o pãozinho, né? Seu pãozinho fitness, aquele pãozinho cheio de coisinha. Vou preparar lá, vai ficar uma delícia, você vai ver. Tá bom, viu? Mulherzinha chata, viu? Nossa, gente, é o que eu preciso desse serviço, porque se não, eu já tinha ido embora. Ele é arrondante. Vai ver o que eu vou fazer com o pãozinho dela. Não tem o pãozinho dela? Hum, pãozinho com frutos no circuito. Nossa, que demora pra fazer um pão só. Aqui, patroinha, seu pão. Realmente, né? Tô de avental já, tá? Ah, agora sim, viu? Tem que colocar a toca também quando você for fazer comida, você sabe, né? Tá bom, mas eu faço com muita higiene tudo. Nossa, e tá muito bom esse pão, de verdade. Tá sim. Pega aqui, eu tô indo pro serviço agora, quando eu chegar, eu quero a casa toda limpa, não quero ver uma poeirinha, ok? Sim, senhora. E também, lavar as roupas, estende, porque eu tô precisando muito, eu tenho uma roupa limpa. Parece que você não tava lavando roupa essa semana, né? Tá bom, patroa. Tá bom, tchau. Tchau, viu? Nossa, eu te desperdício, viu? Tal do Rita é bobo. Uma piscina dessa, quase não usa piscina. E se eu experimentar um pouquinho essa água? Deixa eu ver se ela tá boa. Ai, que bobo, bobo. Tem uma piscina em casa e nem usa. Ai, que delícia. Se eu entrar aqui rapidinho, será que ela vai ficar sobendo? Não, melhor não, né? Mas sim, já tá bom. Jéssica, o que que é isso? Oi, patroa. Não, sabe o que que é? Tá me molhando. Então, sabe o que que é? Eu sabia que se ela tava perto de chegar, eu tava testando se a piscina tá gostosa pra senhora. Eu nem entro nessa piscina, Jéssica. Então, mas eu preparei ela hoje, já pus os produtos. A casa parece que você nem varreu a casa. Varri, aqui, varri, aqui, ó. Ó, tô varrendo. Você tava aí, ó, dentro da piscina, praticamente. O quê? Você quer banhar? Não, não quero não. Tava testando água pra senhora. Não precisa testar água nenhuma pra mim, tá bom, Jéssica? E as roupas? Já tá lá. Já arrumei tudo, só falta estender. Já lavei. Você não estendeu ainda, Jéssica? Eu tenho que sair agorinha. Tem que tá seca já pra mim usar. Eu não tenho uma roupa ali porque você não lava a roupa aqui, né? Tá, já vou lá estender, tá? Agora, por favor. Tá. Ai, agorinha, meu irmão chega. Eu tava com tanta saudade dele. Jéssica! Que? Abre a porta. Jéssica! O que é, patroa? Você não tá escutando a porta, não? Tão batendo. Eu pensei que só tinha ido lá abrir. Eu te pago pra quê? Oi, é aqui que mora a Maria? É aqui mesmo. O que você quer? O que eu quero? Quero falar com a minha irmã, né? Lógico. Sua irmã? Ela nem falou de você pra mim ainda. Eu vou ver se ela pode receber. Pede um pouquinho. Tá ficando doida, Jéssica? Como que você bate a porta na cara do meu irmão? Olha, eu fui perguntar pra mim se podia receber. Pode receber ele? Ai, né? Eu vou receber. Nem pra isso você serve. Oi, irmão. Oi. Faldade que eu tava. Eu também. Entra. Quem que é essa doida que você chamou pra trabalhar com você? Ah, não fala não. Depois eu te explico sobre ela. Entra, senta aqui. Ai, ela tá dando tanto trabalho. Você não tem noção. Ela não sabe fazer nada direito. Ela não sabe nem barrer um chão. Calma, 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 calma. E por que que você tá com essa mulher até agora na sua casa? Olha, eu não sei nem o que fazer. Foi a vizinha que me indicou ela. Não faz nem uma semana que ela tá trabalhando aqui. Olha, irmã. Não sei se você vai ficar brava comigo, não. Mas o jeitinho dela aí não me engana, não. Não, de verdade. Ela tem uma cara de ser lisa. Fica esperta. Você acredita, irmão? Eu tava guardando dinheiro lá na gaveta do meu guarda-roupa. Tem chave tudo. Só que, tipo, a chave fica lá, né? Na gaveta de baixo. E sumiu. Simplesmente desapareceu. E não tem como eu acusar, né? Como que eu vou acusar? Não tem uma câmera. Não tem nada aqui em casa. Irmã, irmã. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa sua, viu? Você nem conhece essa mulher aí. Além dela ser chata, ela é folgada. Ela não faz nada que você quer. E eu sei, não sei por onde tá agora. Eu não sei por que você tá com ela. Uma semana é pouco. Ela, por mim, ela já deveria ter ido embora. Ah, não. Você tá vendo quem tá ali, né? Oi? Vocês tão precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Jéssica, o que você tá fazendo aí? Sai daí. Você não tá vendo que a gente tá conversando? Isso aqui não tem nada a ver com você. Você para de escutar a conversa alheia? Uai, era só pra saber se tava precisando de alguma coisa. Eu, hein. Depois falo que eu não trabalho bem. Olha isso, irmão. Vê se tem como uma mulher dessa. Ela é muito doida da cabeça, né? Eu acho que ela tem uns parafusinhos a menos. Você acha? Não, mas agora falando sério mesmo. Aquela história do dinheiro é verdade? É lógico que é. Você acha que eu estaria brincando com uma coisa dessa? Olha, eu tenho talvez uma sugestão. Não sei se você vai aceitar. Pode falar. Por que você não coloca aquela correntinha do papai, aquela de prata, aquela que brilha? Aquela grossona. É, coloca ela em algum lugar aí mesmo. Pode ser na cozinha onde que ela mais fica. Que ela vai pegar. Pois é, né? Você já viu aquele ditado? É um olho no peixe e outro no gado? Nossa, irmão. Vou fazer tipo um teste com ela, né? Verdade. Vou adquirir. Olha, irmã. Se é na minha casa, uma mulher dessa nem entra, nem na porta, nem entrevista eu faço. É, eu também não fiz entrevista, não. Eu só contratei ela porque a vizinha disse que ela estava precisando muito, entendeu? Aí eu quis ajudar. Por que você não pega o mendigo e coloca aqui dentro também? Não, aí também não, né? Uai, você está fazendo uma caridade com ela? Ô, irmão, fala assim também, né? Ah, como que não, né? Eu sei que ela é folgada, mas realmente, se ela pegar a correntinha, eu vou demitir ela. Não, fica com ela aqui. Por que você gosta de caridade? Para com... Ô, irmão. É porque não tem como, não tem como aceitar. Minha mãe me ensinou, a nossa mãe ensinou. Aí você fica com uma pessoa dentro da sua casa e não sabe nem o que ela pode fazer. Mas mesmo assim ela está necessitada, é nisso que eu estou pensando. É, tem esse lado dela também. Mas chega, chega desse assunto. Vamos fazer um lanche pra gente? Um lanche? O que tem que comer aqui? Aliás, vamos fazer não, né? Vamos pedir pra Jéssica fazer. Jéssica! Jéssica! Você vai ver que ela vai botar a cara no fio. Ela é doida da cara. Jéssica! Olha aí, ó. Eu chamo, ela nem vem. Você tem piscina aqui, não tem? Tem. Certeza que ela está banhando na sua piscina, mãe. E você acredita que eu não cheguei a esse dia? Ela estava com o pé lá na piscina? Com o pé? Com o pé lá assim, ó. E por que você não deu uma bicuda nela? Nossa, de verdade. Ela é sem noção demais. Jéssica! Ô, mulher! O que é? O que é? Apareceu. Eu estava bem ali. O que é que você se percebeu? Bem ali do outro lado da rua, que demora, né? O que você estava fazendo? Pô, mas bendita roupa pra coarar. Não pediu a roupa pra coarar? Eu, hein? É. Dizendo nela que estava, pô. Já secou, pelo menos? Vou com a gente até você não casar. Brincadeira. Vou lá fazer o lanche de vocês, tá? Tá. Tchau. Essa é a prata do papai. Não é possível que ela vai pegar. Ai, tô tão cansada. Vou sentar aqui um pouquinho. Nossa. Olha só. Ó. O que? Ah, a patroa tem tantos. Eu vou pegar isso certinho. Não vai sentir falta não, né? Oi, tudo bem? Bem. Tem certeza? Tudo bem. Tô limpando aqui. Normal. É, bem normal, né? Isso aqui não pertence a você? É seu? Não, eu guardei aqui pra entregar pra senhora. Você tava caído ali. Ah, pra entregar pra mim? Caído? Não tava caído, não. Tava bem ali em cima. Aonde eu coloquei pra fazer um teste com você. Ai, patroa, desculpa. Eu sei que esses dias eu tenho ficado dispersa no trabalho, eu tenho ficado sem fazer as coisas direito, mas tem uma coisa que eu não contei pra senhora. Uma coisa muito importante. Ah, uma coisa muito importante. O que que é tão importante assim pra você pegar as minhas coisas, Jéssica? A senhora ama seu irmão, não ama? Amo. Inclusive, essa prata foi nosso pai que deu pra gente. Então, eu não comentei com a senhora, mas a minha irmã tá muito doente, tá precisando de muito remédio, eu não tinha condição de comprar. Então, esse problema dela tá me deixando sem foco e eu tava precisando muito, eu ia vender pra comprar remédio pra ela. Mas eu sei que eu tô errada, que a gente não pode pegar nada que não é da gente, que tem de pedir e tal, mas assim, a senhora poderia me dar uma outra chance. Foi você que pegou meu dinheiro, Jéssica? Foi, foi eu. Por que que você fez isso, Jéssica? Porque você não conversou comigo. Mas eu tô arrependida, patroa. A senhora sempre teve tanta paciência comigo e tentando e tentando. Eu sei que eu sou um pouco espaçosa, que eu sou assim, é meu jeito, mas eu prometo que eu vou fazer o melhor agora, eu te peço desculpa. Pode abater esse dinheiro que eu perdi no meu pagamento? Era só você ter me explicado a situação. Eu já passei por necessidade, eu sei como que é, Jéssica. Você não precisa ficar pegando as coisas alheias. A senhora não perdoa? Não me manda embora, não. Eu preciso desse emprego. Eu não vou descontar do seu salário e não vou te demitir. Mas se você estiver passando por isso de novo, você conversa comigo, não pega as minhas coisas, ok? Tá bom, obrigada por entender, viu? De nada.